Com a forte alta dos alimentos registrado no ano passado, muitos brasileiros voltaram a encher a dispensa com a chamada compra do mês. Quem é mais antigo lembra muito bem deste barulhinho incômodo. Até por isso, enchiam os carrinhos e faziam a chamada compra do mês, por causa da inflação exorbitante. Com a estabilização da moeda, o hábito do consumidor mudou para as compras semanais. No entanto, com a alta constante dos alimentos, muitos estão voltando ao hábito antigo. Aí já estoca lá e deixa. É lógico que uma coisinha ou outra falta, mas enfim, é sempre a do mês. Para mim é mais fácil, eu moro longe e tenho que comprar bastante coisa. Dona Jandira vai mais além. É 45 dias, aproveitar o preço. Para aproveitar o preço? Mas ainda quem opte pela comprinha semanal. Só eu e a esposa só, então, para não ficar muita coisa lá perdendo. O tomate foi a marca da inflação do setor alimentício em 2013, com uma alta no acumulado do ano de 18%. Mas ele não foi o campeão não, e sim o leite longa vida, que teve uma alta de 21%. Outro alimento que teve forte e alta é o pãozinho, com 14,5%. E isso por conta da desvalorização do dólar, já que o trigo é importado. Para o início de 2014, a tendência é que frutas, legumes e hortaliças subam de preços por causa das chuvas e o intenso calor. Este economista confirma que a compra mensal aumentou. Então, se eu tenho a expectativa de um aumento de preço, eu antecipo a compra. No entanto, ele diz que o consumidor deve ter alguns cuidados. A família tem que ter onde acondicionar. Se eu não acondicionar direito o meu produto, eu posso perder esses mantimentos. E é o pior dos mundos, eu compro e não consumo. E dá aquele velho conselho. A gente tem que pesquisar sempre, pesquisar o preço, porque muitas vezes uma rede menor conseguiu fazer uma compra maior. Não é comum, mas isso eventualmente acontece. Então, é importante a gente estar, o consumidor estar atento a isso.